Pense duas vezes antes de aposentar o berço do seu filho. A peça pode ser transformada numa bela estante. Veja o passo a passo. Para realizar esse projeto, você precisará apenas de dois pedaços de madeira do tamanho do berço, um pincel e um pouco de tinta. Comece retirando os pés do berço. O corte fará com que o móvel logo se assemelhe ao formato de uma grande caixa. Em seguida, posicione o berço na vertical com o lado aberto para frente e coloque os pedaços de madeira na altura que preferir. Para deixar o móvel levemente suspenso, insira quatro pés na peça. Feito isso, basta pintar sua estante com a sua cor preferida. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho no bolso. Coloque a mão na massa e decore a sua casa com muito estilo. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Fácil de fazer, o projeto não pesa nem um pouquinho do perço. Obrigado.